E aí galera do Skyr Channel, chegou aqui, acaba de chegar um novo equipamento, já que o meu antigo receiver da Onca, da Onca não, da Harman Kardon né, o meu AVR 3650, dá umzãozinho, acabou de chegar aqui, meu brinquedinho novo, o nosso Onca HT-S5910, Dolby Atmos, minha intenção aqui no caso foi de, como o meu receiver pifô e eu queria comprar o Denon 3770 e o Denon tá custando 10 mil e futuramente eu comprar caixas Dolby Atmos que usou o frio melhor, eu já fiz a opção por isso aqui mesmo, aqui na caixa ele fala que a potência total é de 1250 Watts né, quando eu comprei eu fiz a pergunta para o vendedor se ele sabia a potência máxima em Watts RMS né, ele falou que não sabia, mas tem aqui informado na caixa esse valor, e como vocês podem ver uma caixa bem grande, aqui está as tecnologias que ele consegue rodar né, o Dolby Atmos, o DTS-X né, que são as tecnologias mais famosas de, e mais modernas na parte de som, e é isso aí pessoal, vamos abrir o bichão aqui agora, vou até fazer uma pesagem nas caixas, para saber direitinho né, porque futuramente eu vou colocar na parede né, essa aqui é minha casa de aluguel, não é a minha casa que está sendo construída, mas futuramente eu vou fazer um ambiente bem legal para para as filmagens e para o estúdio, bom é isso aí pessoal, aqui está minha assessora, a Artemis né, ah minha filhota, você está ajudando meu papai, não vou te dar a câmera agora meu bebê, Ah não, nada de subir aí também não, o papai vai trabalhar aí agora, e você não pode atrapalhar o papai, não é bebê, isso aqui eu faço depois uma edição e você participa desse vídeo também, que você merece, você merece, você merece meu nenê, bom pessoal, como pode ver, eu acabei de tirar né, da caixa, aqui vocês podem ver o receiver da ONQ que vem né, dá para ver que ele é consideravelmente menor que o antigo da Harman né, só que o meu Harman ele era só Full HD né, pode até ver aqui pela Harman que ele já vinha todos aqueles negócios, o Dolby de tal, tinha um DTS HD, só que não era o Dolby Atmos né, e também não era da fase do 4K, ele só era Full HD né, esse aqui ele já vem em 4K, e já vem no estilo Dolby Atmos, aqui está o manual, as fiações, o controle com a pilha que vem, aqui está a caixa direita né, frontal direita, que no caso ela já tem as Height né, para fazer o Dolby Atmos, aqui está a central da ONQ né, que vem na caixa, essa aqui é a minha antiga da Monitor Audio, talvez eu até substituo as minhas caixas da Monitor Audio por essas da ONQ, se eu não achar grande vantagem, exceto as que fazem Dolby Atmos né, que essa aqui era a minha Monitor Audio, é, inclusive muito bonita, que ainda nem sujou ali, de as frontais né, só que essa daqui é a vantagem dela, você vê que ela, ela é um pouquinho maior, só que ela é mais leve, ela tem a vantagem que tem o walk-falante aqui do Dolby Atmos, aqui é o sub né, o meu antigo sub era aquele ali gigante da Polk, tá vendo, monstruoso, e, e aqui são as surhounds né, a surhounds right, aqui é a left né, e aqui é o do, o par da ONQ, e aqui é a right, tá vendo, e eu acho muito difícil o casal da ONQ ganhar desse da, da Monitor Audio, que inclusive as da Eclipse, eu acho que fica pau a pau, a surhounds da Monitor Audio, as frontais da Eclipse não tem comparação né, ainda mais se for a referência, aquela, a Premiere lá, que é, aquela é sensacional, um Dolby Atmos, aquela, ninguém ganha não, daquele, aquele conjunto da Eclipse, pra mim é o melhor, então qual foi a minha intenção, no começo vai ser, utilizar né, já que o meu receiver ali morreu, aí futuramente seria trocar por um 3770 da demo, e meter as frontais da, 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 por enquanto vou usar as da ONQ né, até as da Eclipse, que eu acho melhor, vou utilizar as minhas surhounds mesmo, provavelmente da Monitor Audio, uso essas daqui pra fazer o surhound normal, aquelas que elas ficam sendo a surhound back, e acrescento aquelas da Eclipse, pra fazer o Atmos height na, na parte de trás também, e é isso, e talvez eu utilize esses dois, esses dois sub mesmo, vamos ver né, se esse sub aqui for bom, eu vou testar né, vou testar com os dois, vou fazer as trocas de canais, mas acho que vai, vai ficar bacana, vamos, vamos testar aí, vamos começar a ligar e configurar agora. Bom galera, só pra dar uma atualizada aqui, essa, do, do nosso home né, vamos continuar aí mostrando, é, o upgrade e tudo, é que a gente já mudou de casa, já passou algum tempinho aí, então eu comprei, vou mostrar aí o unboxing da, do sub de, da Eclipse né, o 120 SW, se eu não me engano, vou apresentar aí, e em sequência eu vou fazer uma filmagem nova, já apresentando, todo som como é que tá né, do Home Theater, e lógico, a minha, a minha, minha filhota aí, me auxiliando né, nas gravações, que agora já vai tá maiorzinha, vai tá mais divertido também galera, então, vamos nessa. E aí galera do Sky Channel, estamos aqui de volta agora, vamos fazer o, o unboxing da, da minha Eclipse, R120S, 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 R120SW, né, pro meu ar, esse vídeo da Onkyo, com, 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 um conjunto de caixas da, da monitor áudio, e agora vai tá com o sub da Eclipse, e as, as Atmos depois vão vir né, aí eu devo trocar por um, pra um deno, vamo ver aqui, vamo ver aqui, vamo ver o que que tem dentro dessa caixinha, ó, aqui tem um, o manual da Eclipse, com um cabo, afiação tipo americano né, As crianças tão aqui ajudando né, Atmos, deixa o papai tirar aqui, peraí, papai tira, vamos tirar aqui, opa, ajudou eu, é, agora é esse, segura aqui o celular, papai tirar esse, segura assim, ó, segura assim, ó, isso, segura assim, não, não, tem que colocar o dedinho aí, assim, coloca embaixo, é isso, segura assim embaixo, isso, assim, assim, levanta um pouquinho agora, assim, isso, fica segurando assim, não se mexe, se mexe, dá pro papai de novo, pronto, tirei o bichão, aqui a caixa, acho que só vai ser isso mesmo, o manual, a caixa, deixa o papai ver aí, atenção, quem? Eu só faço uma, esse é assim mesmo, tá bom? Ta bom, esse é o seu, projection, né, tá, vou ver o que é de assim? Não, não se sente não Atrás. Eu consigo en sesi Eu vou pegar, papai 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 Espera aí, a gente está atrapalhando Papai, papai Vai ter que ir ao meu, tá bom? Tá bom Vamos, vamos voltando aqui Tirei E aqui está o bonitão Olha como é que está a carinha Papai, está a carinha Amém aqui Olha aqui Está a parte traseira Oi, papai Está no meio, já está para o LFE Oi, papai Tirei a capinha dele Olha como é que está a carinha Olha como é que está a carinha Mas ainda está com três anos Aqui está o meu O meu antigo home, né? Que era da monitor áudio Então as minhas surround Onde está ali Futuramente em cima eu vou meter as da clips, né? O modelo Acho que é o 1800 Não me lembro agora E as frontais E as frontais eu coloquei também E vamos nessa pessoal E a gente está na nossa casa nova já Ainda não é nossa também Continua sendo casa de aluguel Aqui, né, papai Você viu, senhor? E tem biquíni, né? E você está gostando dessa casa nova aqui, ó? É O papai vai ligar o videogame agora Para a gente testar o chão Então vamos lá Vamos lá colocar aqui A gente pode tocar o robô, né? A gente pode testar com o robô Deixa eu ligar aqui Com o robô a ligar, né? O ON Que estava no 47 Que eu estava jogando de noite O Ball dos Gates 3 Vamos deixar aqui no O 65 É um bom som Eu vou colocar para você brincar com o do robô aí Olha, galera O som está ligado Dá para ver que é um som bem É um som bem encorpado Eu quero ver se eu Se eu coloco alguma coisa legal Para vocês verem Aqui, ó Aqui está o Ball dos Gates 3 Zerei ontem até esse jogo Né, Artemis? E o joguinho que ela gosta muito É o do Esse aqui, ó Esse aqui, ó O do Happy Happy O do Happy Happy O do Happy Happy O do Happy Happy Mas você não queria o robôzinho? Depois eu vou jogar o robôzinho Depois eu vou jogar o robôzinho Depois? Depois? É Eu vou jogar o robôzinho É Ah, pessoal Eu vou colocar até inclusive no Depois no 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 Na descrição do vídeo Tem essas luzes de LED Que ficam atrás da TV Que é muito legal Entendeu? É Eu comprei no No AliExpress E eu coloco o link Tanto amor quanto o olhar Escolhe o que você quer brincar aí Aí A roupinha da Artemis também A gente comprou lá Minha roupinha também, ó Tanto a bermuda quanto Essas camisetinhas do Goku Eu comprei tudo lá, né? Ah, as roupas do Aquiles também De herói É pouco que agora com o tachar de Hehehe Tá mais difícil comprar as coisas, né? Mas Até que tá passando as coisas No corrente Tá comprando Pelo menos roupa tá indo, né? Comprando de pouquinho em pouquinho, né? Gastando uns cem reais no máximo Aí tá indo de boa Bom, é isso aí galera Então Acabou que o meu O meu home theater ficou assim, né? As caixinhas da Onkel Da Clips A frontal tá aquelas ali Aí futuramente Quando eu substituir pelo Denon Aí eu devo trocar as frontais, né? É galera, como vocês podem ver O som é correto aí Olha lá, vai ficando tudo na mesma cor, ó Esse sisteminha de LED Ele dá uma imersão bem legal pra quem Quer assistir filme Pra quem quer jogar Então Fica tudo muito legal, galera É... Artemis, antes de jogar Dá um tchau pro pessoal Fala que você vai jogar agora Tchau, eu vou jogar Isso Depois a gente faz mais vídeos legais com você Com Aquiles E com toda a família Família Bom, é isso aí galera Descarretino É... Estamos despedindo aqui desse vídeo, né? Deu pra vocês verem mais ou menos Como é que tá o nosso setup, né? Do home theater Vocês viram ali, tá... Tá tudo bem legal, né? O som tá bem legal Não coloquei nada assim em um filme Pra ficar mostrando muito Porque YouTube também fica cheio de... De direitos autorais Pega muito som Né? Então é mais fácil colocar a parte de jogo Ou falando as coisas Que aí fica mais de boa E... Em breve eu vou fazer um vídeo aqui Da... Da nossa casa nova de aluguel Mas... Por enquanto é só, galera Um abração aí Pra quem curte o canal Pra quem não curte também E é isso aí, tamo junto, galera Abração aí Skyer Channel aqui Alex Skyer Descudindo da galera aí Abração, galera Bom, pessoal Só pra resumir O... O modelo do home theater Que eu comprei da ONC Que é esse aqui, né? O... 5910 Como você pode ver aqui Na... Na própria página americana O review dele é muito bom Só tem um, né? Mas é... Ele é um bom home theater Pra... Principalmente pra quem tá começando, né? É... Eu como eu já tinha aquelas outras... Aquelas outras... Caixas, né? Eu já tinha um home theater Que era até melhor de som Então... Então eu fiz essa troca Mas futuramente Eu devo utilizar isso aqui Pro meu quarto O kit completo dele mesmo E aí na sala Que eu vou manter Aquele... Aquele home lá Mais completo, né? Aí eu devo até inclusive É... Não, isso aqui não Então... As Atmos que eu vou colocar Vai ser essas aqui As 5800 Que eu até mencionei, né? Porque lá fora É uma média de 130 A 150 dólares Tá mais caro agora Né? E é basicamente isso O... Aqui no Brasil Como você vê Na época que eu comprei Eu acho que eu paguei Se eu não me engano Foi 5900 Eu acho E aí Olha como tá caro Tá 10 contos Você vê que ele é um home caro Também ele é um tudo em um, né? Normalmente um bom receiver Você paga De 5 mil pra cima E ele já vem com essas caixas As caixas realmente Não são das melhores Mas... Mas ele... É bom, sim Então de resumo é isso aí, pessoal Eu vou... Finalizar aqui Porque eu não quero estender Muito mais o vídeo, não Só deixei claro aqui Um modelo É um bom modelo E... E é bom pra quem futuramente Quer ir dando upgrade, né? Porque só o receiver Tá caro Só uma caixa tá caro Né? Aqui só de exemplo Eu vou mostrar o... O meu sub que eu comprei O SW 120 120 SW, né? Só que foi errado aqui Aqui, ó Aqui, ó Dos mais vendidos, ó Esse aqui eu comprei, ó 3 mil e pouco Só um subwoof Então, você vê É caro essas coisas Mas... É isso aí, pessoal Futuramente Não vem de hora de Começar a construir a casa Eu vou fazer um vídeo Mostrando em que parte que tá, né? Que o arquiteto terminou os projetos Mas é basicamente isso A casa ainda nem começou Mas... É um sonho que... Vamos ver A gente quer realizar Quer tirar do papel Vamos lá, galera Abração aí E aí Legenda por Sônia Ruberti